Enquanto no centro de conferências de Belas os jovens comprometidos com o futuro de Angola exprimiam livre e democraticamente o seu pensamento, uns criticando, outros apresentando sugestões para a melhoria dos trabalhos em curso, há gente contra a paz e a estabilidade de Angola. É assim que um grupo de jovens defende o regresso à guerra. Um deles foi detido em flagrante. A Polícia Nacional chamou esta sexta-feira à imprensa para esclarecer a detenção de alguns jovens que tentavam realizar uma manifestação sem autorização. Há uma série de jovens que pretendem fazer manifestações sem que para tal estejam devidamente autorizados, sem que se enquadrem na letra e no espírito da lei sobre o direito de reunião em manifestações. É assim que, nesta altura, nós temos dois jovens detidos e, como vocês veem, propagandas como estas que constam destes escritos são susceptíveis de alterarem a ordem e a segurança pública. Nós não podemos, enquanto forças e serviços de segurança pública, permitir que cidadãos, nacionais ou estrangeiros, coloquem estes dizeres e insultem o mais alto magistrado da nação, sua essência é o Presidente da República, porque nós temos que perceber que, a nível do plano interno e no plano externo, quem representa a nação é o Presidente da República. Então, a ele devemos respeito e consideração. E repare que, mesmo nos termos da lei sobre o direito de reunião e manifestação, é mesmo o artigo 4º, o número 1, que refere que o exercício do direito à reunião e manifestação não afasta a responsabilidade pela ofensa à honra e consideração devidas às pessoas e aos órgãos de soberania. No entender da polícia, não passou de uma ação de incitação à guerra, pondo em causa a ordem e tranquilidade públicas. O que ocorre aqui é uma situação grave, é um incitamento à violência, é o desacato à autoridade policial e a Polícia Nacional alerta, o Comando Geral da Polícia Nacional, alerta todos os cidadãos no sentido de não acatarem, de não enveredarem, por esse tipo de ações, na via pública sobretudo, sob pena de nós termos de efetuar as detenções e fazê-los presentes aos tribunais. As autoridades policiais alertam. É preciso perceber que uma pessoa que coloca esses panfletos, estes dizeres, que atenta contra o mais alto magistrado da nação, é uma pessoa que comete atos de delinquência. Um dos acusados vai ser encaminhado ao Ministério Público. E esta é precisamente a informação que nos acaba de chegar, é que um deles já foi encaminhado para a Justiça. Quem direta ou indiretamente sofreu os efeitos da guerra, condena de forma inérgica a posição tomada por alguns destes jovens, que insistem na promoção da desordem social. Os entrevistados...